Fala galerinha, gravar aqui, dar uma olhada pessoal, o tamanho que tá meus pintinhos, lembram deles? Olha o tamanho Esses dois brancos eu acho que é menino, aquele cinza ali perto da galinha também é menino, essa é menininha E tem pretinho ali, olha o galão e olha a minha árvore, olha o pessoal na árvore vai subindo, animais, animais para todos os lados Olha o bebezinho, cadê meu nenê? Oi, olha o outro, olha o irmãozinho, ai que nenês, cadê meus nenês? E lá vem o outro Olá pessoal, ai fofinho, ai que você quer pegar meu celular, ai que você quer pegar Oi nenê, olha que bonitinho, olha o outro, olha o nenê, olha o nenê, tá pegando meu dedo, ai você tem vergonha A mamãe Tá pegando, esconde, 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 oi, atchoo Ai, eu vou te achar, ai, você, vai ter Clica, esconde, esconde, pessoal, fala, ó meu bebê Oi Ai, que serviduja E é isso gente, fim de tarde, vou pegar uma bananinha lá para dar para eles Tá na hora deles, tá na hora deles irem dormir E os pintinhos também, já tá na hora de ir para a casinha Né, pessoal? Ai, desigual, eu vou sequer ficar vindo fazer gracinha Ai, meu bebê Ai, que aguentoso Ai, que nenês, ai, que nenês Guardar os passarinhos Aqui tá com um cara meio, acho que vai dar uma chuvinha E é isso, tá aí o pessoal Pessoal Pessoalzinho Ah, esse é o meu safado É o meu safadinho Ai, que aguentoso Ai, que aguentoso Ó o lelê Ai, esconde, esconde É isso, galerinha Grande beijo para vocês E até mais